Música Oi gente, aqui é a B, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Sky Wars aqui no canal, sim Mano, eu tô parando de postar minigames, tá galera? Eu tô focando mais na série, Dimension X, série de Modpack, série Machinima, minigames de Lucky Block Então eu tô deixando de lado um pouco dos minigames que eu trago aqui no canal Mas se vocês quiserem que eu traga minigames frequentemente, deixa o like que eu vou trazer, tá bom? Porém, eu tô sempre trazendo Sky Wars, porque Sky Wars é uma coisa que eu gosto muito de jogar e também gravar E vocês também gostam de me ver jogando e gravando, beleza? Então galera, eu estou aqui na mesa central pra gente jogar um Sky Warsinho E é isso aí, eu vou entrar na partida e eu já volto Bom galera, já entrei uma partida e eu entrei no Mapa Time Creeper É um mapa muito frenético Mano, eu tô gaguejando muito, vocês não tem noção, por quê? Porque eu estou, eu estou muito ferrada com os vídeos Porque faltam dois dias pra ir Meu Deus, eu tô gaguejando demais, cara Faltam dois vídeos Dois vídeos não, dois dias Pra eu viajar E eu tenho que adiantar mais de vinte vídeos Vinte vídeos não, acho que uns quinze que faltam, não sei mais ou menos Mas acho que são isso mais ou menos E eu tô começando a ficar, sei lá, meio mal Porque eu não gosto de atrasar os vídeos e nada E eu não vou atrasar os vídeos Por isso que eu tô frenética Nem atrasar os vídeos, no caso só postar mesmo Tá ligado? Então, eu tô meio tensa Com medo de não conseguir adiantar tudo Só que eu tô fazendo o melhor de mim mesma, beleza? Tô fazendo o melhor de mim mesma pra ver se dá tudo certo E eu consigo viajar tranquila Tá? Vamos lá, vamos tacar Enderpeel E já comer maçã Ó, cheguei aqui do lado do cara Já vamos combar ele Wombo, wombo Ah, mano, tô combando Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó o Raski Ó o Raski Ó o Raski Meu Deus, se eu matar os quatro Eu que vou ser o Raski do bagulho, juro Eu que vou ser o Raski Ah, mano Os caras tão... Ferrou, galera Ferrou, galera Ferrou Meu Deus Nossa, o cara nem veio aqui do meu lado, velho O cara nem nasceu do meu lado, não Meu Deus Meu Deus Se eu matar todo mundo do meio, juro Mano, eu vou ser a menina mais mítica desse jogo Não vai ter como Ó, calça que eu vi aqui no chão Cadê a calça aqui? Boa Meu Deus Eu tô muito... Tô frenética nessa partida Tô frenética Calma Só falta duas pessoas Uma tá aqui Que eu já mato aqui De boinas Ó, já toma esse clubinho Wombo, wombo Wombo Não posso fazer time, galera Eu sei que é inscrito Mas eu não posso fazer time, cara Se não se acanache com os outros Se acanache com os outros Se acanache também com... Sei lá, galera que... Que joga Skyward sem fazer time, tá ligado? Meu Deus Esse cara topou Esse cara topou Esse cara topou Esse cara... Se esse cara me matar eu vou ficar muito brava Eu vou ficar... Mano, eu vou ficar muito brava Começamos bem Começamos super bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Pra uma deusa Eu estou muito ruim pra uma deusa, tá? Porque eu tava gravando Paraíso E agora eu estou de deusa Então... É complicado, galera É complicado Porém... Vamos que vamos Vamos aqui agora Pra próxima partida E a gente vai jogar Que nem uma deusa Então vamos lá Beleza, galera Entrei aqui em uma partida E dessa vez eu entrei naquele mapa Aquele mapinha Que vocês sabem que eu gosto, né, cara? Eu gosto no mapinha Que é o mapa Unkno World Sim, galera Olha só Meu Deus Olha os itens que vieram nessa partida Pra gente Você acha uma coisa justa isso? Você acha uma coisa justa Esses itens aqui vêm pra gente? Bom, de qualquer forma Vamos pegar aqui a espadinha de Dilma Porque a espadinha de Dilma É o fluxo É o fluxo Vamos lá E a gente já consegue também pegar Duas madeiras Pra fazer o nosso querido Stick Exatamente Vamos então fazer a nossa Espadinha aqui Ah... Espadinha aqui E... Espadinha aqui E... Boa Agora a gente já vai pra ilha do lado Pra matar o nosso querido O que ele tá fazendo ali em cima, cara? Você acha que ele tá fazendo uma ponte? Pra onde que esse cara foi? As ideias! O cara tá subindo no balão, cara Agora, por que ele tá fazendo isso? Eu não sei também Mas ok Já que ele subiu Vamos esperar dar o tempo do meio Pra gente poder ir lá pegar os nossos itens, né? Bom, faltam 10 segundinhos Então vamos esperar Vamos esperar Não tem muito o que fazer, não, galera Tem muito o que fazer 5 segundos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos E... Bang! Pronto! Tá aqui a enderpeel Vamos pro meio então Pegar os itenzinhos bonitão Aí, beleza! Boa! Cheguei aqui no meio Parece que eu fui a primeira a chegar, hein, cara Isso é uma boa É bom sinal É bom sinal Porém, vamos fechar tudo bonitinho aqui Pra não aparecer ninguém Fechar aqui também Que aqui é muito onde aparecem as pessoas Boa! Tô bem Tô bem, galera Bem também não, né, Bibi? Não força barra Força amizade Boa! Aqui a gente abriu E GG, cara Pegamos tudo que tinha aqui Pegamos tudo que tinha aqui Não tem nem mais o que pensar Meu Deus Tão OP demais Tão OP demais Então já chega o nosso amigo aqui Que eu vi que tem um cara ali fora E a gente já mata ele Na porrada, né? Boa, Lesk! Boa! Pelo menos Já matamos ele Agora a gente já pode subir aqui na casinha E fazer a chacina final, né, cara? Ninguém se matou na partida direito ainda? Eu quero treta, cara Eu quero treta Mano, tem um cara invisível aqui, velho! Boa! Obrigado, homem central É nóis Tamo junto sempre Caraca, mano Se eu morresse por causa desse bug Eu ia ficar bem triste Sério Sério Tipo o bug de não conseguir comer maçã também Vários bugs Tipo o bug do sprint Que tá dando aqui também Vários bugs Boa, homem central Sensacional Vamos lá, então Deixa eu ver Uhul! Tem um cara ali Tem um cara ali E o que mais? O que mais que tem aqui pra gente fazer a chacina? Ali embaixo tem algum cara? Acho que não Eu acho que não Porém Vamos dar uma olhadinha, né, cara? Uma olhadinha sempre bom pra saúde Se bem que nós... Ah, eu vou na base da bússola A bússola manda em mim, cara A bússola manda na minha pessoa De qualquer forma Tem um cara ali É, só um cara ali mesmo Bom, deixa eu tacar a bolinha de neve Uma dica aqui pra dar pra vocês, galera Sempre tacar a bolinha de neve antes Pra ter certeza que a Enderpearl vai acertar Tá? Dicas aqui com BBBR, velho Deixa eu ver se eu consigo descer por aqui Ai meu Deus, quase que eu caí Quase que eu caí Já toma, então Espadadinha na bunda Espadinha na bunda E tchau Falou aí, amigo Falou, amiguinho Vai com os anjinhos Cuidado com a salão Você não vai virar espetinha Nós estamos juntos O cara falou Como que eu estou morrendo? Eu não sei Eu também não sei, cara Sério É uma coisa assim que eu Deve ser difícil compreender, sabe? Por isso que você tá morrendo É, não sei Deve ser isso Porém, agora falta o último cara da partida, galera Falta o último cara E eu tô sentindo que essa daqui É da vitória, moleque Tô sentindo que é da vitória Sim Mano, tem dias que eu tô Tipo, animada Em níveis Incomparáveis Tipo assim Tem dias que eu tô muito animada Só que eu tô animada Num jeito, sei lá Doido E tem dias que eu tô animada Num jeito maligno E tem dias que eu tô animada Num, sei lá Num jeito babaca Porque esse daí No caso é um normal mesmo Eu não preciso estar animada Pra ser babaca Porém Não sei, cara Eu sou muito estranha, cara Eu sou pessoa diferente Nos vídeos Eu, tipo Cada vídeo Eu sou uma pessoa Diferente, tá ligado Bom, eu acho que ele tá do outro lado É meio que a gente veio de torre Porque agora a gente pode usar A nossa indropria Pra chegar até a ilha dele Ele tá ali certinho mesmo? Não é ali mesmo? Como assim, velho? Se ele estiver aqui embaixo Mano, eu não faço ideia Onde esse cara tá Porém, vamos tacar a indropria Ah, mano Você tá de sacanagem Acho que eu já ia morrer Por causa disso, né Filho da mãe Do caramba Quis me matar Cadê você? Não sei Talvez na sua ilha Boroca Já toma essa combada Então, né, parça Meu Deus Meu Deus Meu Deus A mina é mítica Não tem como A mina é mítica nesse jogo, cara A mina é mítica Fez a cena inteira Vai ver o chat, ó Vai ver o chat, ó Ó, ó o chatinho Ah, se bem que Eu não fiz tanto aqui Verdade, eu não fiz tanto aqui Eu só fiz quatro, eu acho Mas Vamos pra próxima partida E mostrar Que a gente mita Joguei com ela É nóis, mano Tamo junto É nóis, mano Smoke do Bandit É nóis Tamo junto Amo vocês É nóis Vamos pra próxima partida Beleza, galera Entrei aqui no mapa Ankhno World Sim, mapa Ankhno World 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 Que eu tô falando, cara Bom, esse mapa aqui, galera Eu curto bastante E eu tenho uma certa facilidade nele Entendeu? A maioria das vezes que eu jogo nele Eu ganho, tá? Nossa, que otária Fica se exibindo Não, é que eu tenho uma certa facilidade, realmente Não sei porquê Mas vamos lá Bom, galera Deixa eu pegar aqui uma espadinha Boa E vamos ver se a gente consegue já ir pro Ele tá subindo ali, cara Então eu já vou atacar aqui por baixo Já vou atacar aqui por baixo E aí fica aquele silêncio tenso Pra ver se alguém vai atacar a flecha, né? Aquele silencinho de todos os momentos Meu Deus Ah, mano É escrito Vamos, vamos tirar print Vamos tirar print Caraca, velho Eu odeio quando tem inscrito assim Porque, tipo Eu não consigo matar Desculpa, cara Mas eu vou ter que te deixar aqui Depois a gente tirar print ou qualquer coisa Porque eu não posso perder o meio Nossa, o cara caiu que nem um cocô agora ali, velho Aí eu caio também, tá ligado? Quase que eu caí Vamos lá É nóis Tamo junto Mano Não é que eu odeio que tem inscrito Eu gosto bastante, tipo Reconhecer a galera Tipo, reconhecer e ser inscrito e tudo mais Só que, tipo Quando param no meio da partida É complicado, tá ligado? Porque aí Eu não sei se eu gravo Ou se eu tiro o print Que eu faço minha vida Só que eu fico com dó de matar, tá ligado? Fico com dó de matar, cara Não é que a gente é chato Nós e o... Mano, você tá de sacanagem Tem um cara aqui, né, velho? Tem um cara aqui, né, velho? Nossa, eu matei Meu Deus Eu fiquei com o coração, mas eu matei Agora eu tô fundindo Caraca, velho O que que eu fiz, mano? Eu consegui matar o cara Meu Deus Bom Vamos sair daqui agora, então, né? Vamos sair daqui agora, então Meu Deus Eu consegui matar o cara Eu juro que eu ia morrer Mas ok Vamos lá Maçã Será que temos mais? De qualquer forma Vou levar todas aqui Todas aqui bonitinhas Beleza Boa Beleza 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 Vamos subir aqui, então Vamos subir aqui, então Mano, esse mapa aqui É o mito E aí? E aí? Tudo bom? Oi, aí, parceiro Ah, mano, é um inscrito Eu matei um inscrito Eu matei O inscrito Tem um cara aqui atrás ainda Ah, mano Ah, galera Meu Deus, mano Meu Deus Tem muito inscrito, cara Eu vou ter que comprar uma conta de Minecraft original Tipo, só pra poder gravar pra vocês Sem que vocês me reconheçam Vamos, vamos print Vamos print Vamos print Vamos print Vamos print Eu não vou te matar, não Ó, chegou o cara ali, ó Vamos matar ele Bora Ah, mano A partida inteira é inscritos, cara São inscritos, são inscritos Olha só Tamo junto sempre, cara Tamo junto sempre Obrigado pelo apoio, pelo carinho de vocês Eu amo vocês demais Só que, olha só Aí eu não sei se eu gravo Se eu tenho uma partida legal A gente fica tirando print aqui Vamos PVP, então? Vamos PVP, então? Vamos PVP, então? Três Dois Um Go, 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 go Vamos lá Vamos PVP, vai Vamos PVP, vai Vamos PVP, vai Toma essa combada Toma essa combada Ah, o cara caiu lá embaixo Ou ele morreu? Ele caiu lá embaixo Ou ele morreu? Não sei, não sei, não sei Vamos matar esse cara Esse inscrito aqui Muito boa Beleza Já comeu aqui Já matamos Falta um cara só Que agora eu não sei onde ele está Não sei onde ele está Porém Ah, ele tá aqui Filho da mãe Ele tá aqui Tá vendo a base na ponte Ou ele tá lá na ilha dele ainda? Bom Tem um cara aqui em cima Aqui embaixo, no caso Consegui descer Aqui ele Acho que ele nem viu que eu vim por trás, né? Acho que ele nem viu que eu vim por trás também Ô, parceirão Tudo bom, parceiro? E aí, parceiro? E aí, parceiro? Consegui, galera Matei GG Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se você gostou dele Se inscreve no canal Que é muito importante E é isso aí, galera Bom, se vocês me encontrarem Nas próximas partidas de Skywars Não parem pra tirar print, beleza? Porque senão a gente não consegue Ter um vídeo da hora e tudo mais E eu prometo pra vocês Que toda vez que eu terminei de gravar Eu vou vir aqui pro lobby E, sei lá Ficar voando Tipo, fazer assim, ó Barra Barra fly E aí, eu fico aqui Mais ou menos E depois de um tempo Vai juntando os inscritos Que eu sei Porque eu conheço Sei como funciona e tudo mais Então, é nóis, beleza? É isso aí Um beijo pra vocês E... Falou!